Música Bem-vindos ao Mágico do Pré-Special No programa de hoje eu vou fazer mais um vídeo preview da Graffiti A Graffiti faz uma semana ela lançou mais um projeto no Catarse Mais uma revista da Bonelli e do Universo do Nathan Ever que é a Legs Weaver E embora eu tenha comentado brevemente, acho que foi em junho ou maio Eu fiz um vídeo falando sobre os lançamentos que iam vir da Graffiti que ela estava preparando Pelo menos para esse primeiro semestre E aí eu falei uma breve sinopse, quem que é a Legs Weaver E agora eu vou fazer um vídeo comentando um pouco mais sobre quem é essa personagem E como eu disse é uma personagem que vem do Universo do Nathan Ever Ela aparece desde a primeira edição e com o tempo ela vai ganhando uma importância cada vez maior Ela é muito mais que uma parceira recorrente do personagem Ela acaba coprotagonizando várias das histórias Então ela tem uma importância, um peso bem grande Ela tem um importante no Universo do Nathan Ever que ela acabou ganhando um título próprio Esse que a Graffiti vai trazer E esse título durou 119 edições Ele foi lançado entre 1995 e 2005 Quer dizer, 10 anos de publicação Além de 10 especiais As edições especiales da Sérgio Bonelli Legs Weaver conseguiu, né? Legs Weaver Especiale Que foi de 1996 até 2004 Então foram mais 10 volumes Ou seja, são 129 edições da personagem Sem contar as participações dela e histórias menores Que vão aparecendo em alguns especiais do próprio Nathan Ever Ou seja, é uma personagem de peso Por esse universo futurista da editora E depois que terminou a série dela Ela acabou voltando, né? Tendo participações importantes nas histórias do Nathan Ever Lembrando que o Nathan Ever Diferente de outros personagens da Sérgio Bonelli Ou pelo menos ele tem um formato um pouco próprio dele É que o universo O universo de desenvolvimento Todas as séries mensais É um dos personagens que mais tem revista na editora Ele tem uma criação de universo bem específico Ainda é possível Assim como é regra nas histórias da Bonelli Ou nos títulos da Bonelli Que você consegue ler uma edição Sem depender de outra edição Ela é bem... Ela acaba sendo contida Ela sempre apresenta uma história completa Às vezes em mais de uma edição, obviamente Mas as histórias se mantêm Só que existe uma história de fundo De se desenvolvendo Sobre a agência alfa Sobre esse mesmo futuro Que passa por um apocalipse Passa por sagas Existem arcos de dez edições Às vezes mais, às vezes menos Que dão esse desenvolvimento Para o universo futurista da Sérgio Bonelli Legs Weaver Ela é desse universo E ela vai dar essa continuidade E mesmo desenvolvimento Para todo esse futuro São os mesmos criadores Aqui a gente tem o Michel Imeda Antônio Serra e o Bep Vinha Participando da criação e desenvolvimento Da personagem Que é bastante inspirada Tanto psicologicamente Quanto fisicamente Na replay Na replay do Aliens Do filme Aliens Os criadores deixaram bem claro Que essa era a inspiração Lembrando que Legs Weaver Começa em 1995 O título dela Mas ela é derivada Do título do Nathan Ever Que é do início dos anos 90 Que, bem A gente estava Tinha acabado de Ser lançado Segundo O segundo filme do Alien O Aliens Que é de 1986 O primeiro é de 79 Mas toda a criação Desses dois filmes Eles tiveram um impacto Bem grande Na cultura pop Era os anos 80 Muito marcado Pelos filmes de brucutu Filmes de ação Mas existiam suas Heroínas B10 Uma delas Foi a Simone Weaver Com a Ripley E a outra Era a da O Exterminador do Futuro 2 Do James Cameron Ficamos com A Ripley Sigone Weaver Legs Weaver O sobrenome Não é mera coincidência Ele marca bastante Essa inspiração Na aparência Nos trejeitos E aí No nome também São várias homenagens Que foram feitas Porque os três Acho que eles gostaram Bastante Dessa série do Aliens Não sei se eles Curtiram tanto O terceiro filme De 92 Acho que foi 92 E o quarto filme De 97 Deu uma decaída Tem Eu estou preparando Uns vídeos Acho que vai sair Mais para o final do ano Estou assistindo os filmes Lendo os livros E essa revisita Está sendo interessante Do Alien E justamente Ver a Ripley E ver agora A Legs Weaver Dá para perceber E elencar Várias Semelhanças Entre as duas personagens Mas enfim Outras características De Legs Weaver Que são Próprias Do título dela É que Enquanto Nathan Ever Tem aquela atmosfera Mais Inspirada Em Blade Runner Aquele Neo-noir Ou Neon-noir Mais Característico São Tramas policiais Ou tramas Com questões sociais Mais Mais Densas A ideia Da Legs Weaver Embora ela trabalhe Com ideias Também Com discussões Debates Nesses mais Interessantes Mais pesados É justamente Ironia A palavra Que marca Legs Weaver Pelas edições Que eu pude ler Que ela dá Esse tom Mais leve Para as histórias As críticas Estão lá As cutucadas Estão lá Mas existe Aquele sorrisinho No final Que o Que o Nathan Ever Não Não traz Legs Weaver Também foi o primeiro Título Feminino De uma Personagem Uma protagonista Na Sérgio Bonnelli Editor Atualmente A gente está com Júlia Fazendo sucesso Na Mythos Já faz um tempo Mas agora Ela está tendo Uma retomada Com várias Outras edições Mas antes Da Júlia Que se eu não me engano É de 98 A Legs Weaver Ela ganha Em 1955 Um título próprio Bem Como eu disse Dez anos Não são poucos anos Numa pegada Bem diferente Uma pegada futurista São elementos Bastante Interessantes E marcantes Para a personagem Que tem As suas histórias Se desenvolvendo Ao longo Desses Dez anos Embora já Apresentada No universo Do Nathan Ever E que Alguma coisa Do seu passado Vai se revelando Aos poucos No texto Que a Graffiti Publicou No Catarse Ela faz uma Apresentação Bem legal De quem é a personagem Dos principais Antagonistas E protagonistas Ou Personagens secundários Que vão aparecer Ao longo das histórias Uma coisa Que marca bastante É que A personagem Ela se transformou Nessa pessoa Completamente bad ass E que afronta A sociedade Em que ela vive Aos poucos Inicialmente Durante a infância Dela Ela era bastante Bastante contida Tinha alguns problemas Como a dislexia Que isolava ela Para evitar Você levar bullying Dos seus amigos Mas Aos 18 anos Ela resolve Entrar Em uma academia De treinamento militar Ela continua Meio Isolada Do resto Da turma Mas se destaca Bastante Principalmente No reconhecimento E no uso De armamento Pesado Ela acaba Se envolvendo Com o dono Dessa Dessa academia Militar Que é o Oliver Lawrence Só que Só que O relacionamento Dela Ela casa Mas o relacionamento Dela Não durou Muito tempo O Oliver É assassinado E Rebecca Lawrence Que é acusada De ser A assassina E aí E aí Com isso Ela acaba Sendo presa Vai para a prisão Sofre Demais Na prisão Nessa passagem Pela instituição Prisional Que ela Pega Desenvolve Uma nova Personalidade Até para Para se defender Do universo Agressivo Que ela Estava vivendo E Nesse Na prisão Ela vai conhecer Uma outra pessoa O Edward Rice Que é um Empresário Que estava Buscando Nomes Promissores Para sua Para o seu projeto Que é a agência Alfa Então Legs Weaver Também É a primeira Agente Da agência Alfa Do qual Nathan Never Vai fazer parte Todos esses elementos Vão compor Também O background Do próprio Universo Do Nathan Never Não só O universo macro Como o universo micro Como as amizades Os personagens Que vão Envolver Esse Esse personagem Futurista Que Que a gente Que a gente conhece Que a Grafite Está Está investindo Para trazer Para o Brasil Nos seus mais Variados Títulos A versão A edição Da Legs Weaver Ela vai estar No mesmo Formato De acabamento Gráfico Que a gente Viu Com o Brad Baron Que vai vir Com o Nathan Never O volume 1 Que já deve estar Para ser enviado Agora Para agosto E ela Ela vai trazer Então São 312 páginas No formato 17x23 Contendo as edições 1, 2 e 3 As 3 primeiras edições Tem Além das 3 edições Que são em média 96 páginas Cada Cada história Da Alex Weaver Como grande parte Das revistas Da Bonelli Tem 18 páginas Em cores Com textos Extras Que desenvolvem Esse universo Ficcional E os temas Tratados De uma forma Bem legal Que a gente Já viu A qualidade Dos textos Na Brad Baron Que mais Ela tem Papel pólen Soft 80 gramas Capa cartão Triplex Tem orelha Laminação fosca Aquele soft touch A textura Da capa Verniz Localizado Bem Deixa eu mostrar Aqui a Brad Baron Vai ser nos moldes Da Brad Baron Que Bem Não precisa dizer Muito Mas ela já fez Bastante sucesso Assim que foi lançada E é isso Espero que vocês tenham gostado Não é Alex Weaver Mas é nesse Nesse formato Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham animado Para tentar conhecer mais Quem é essa personagem E o O projeto já está Aberto no Catarse E vale a pena Dar uma visita Ler Todo o texto Que foi preparado Para a apresentação Da personagem E conhecer um pouco mais Desse Universo Expandido Do Nathan Never Com uma personagem Bem Bem própria E bem Bem importante Para esse universo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do Presta No Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presta o Gaud E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.